No tag de volta, e vamos pra mais um vídeo? É galera, parece que eu não posso nem quebrar o dedo mais em paz Que começa a surgir muita coisa pra eu falar Inclusive, era pra eu estar fazendo mais vídeos ontem Acho que eu não trouxe nenhum vídeo, mano Fiquei numa correria por conta disso aqui Eu tinha tirado a tala na quarta-feira Ontem tive que colocar novamente Porque eu vou ter que ficar duas semanas com isso aqui, mano Que eu quebrei o dedinho, eu consigo fazer essas proezas, né mano? Mas, enfim, vamos falar sobre os assuntos que a gente tem bastante coisa pra falar E vou tentar ser o mais breve possível Eu sei que vocês gostam de coisas mais dinâmicas, beleza? Mas galera, antes de começar o vídeo Quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball O melhor aplicativo de futebol Nesse aplicativo vocês conseguem aí ver notícias Acompanhar tabelas de futebol do mundo todo Além disso, vocês também assistem jogos da Bundesliga Que é a liga alemã E também da Ligue 1 Que é a liga francesa Tudo de graça aí no seu celular Então, mano Clica no primeiro link na descrição Que vocês vão estar baixando De graça E pelo link vocês ajudam o canal também, beleza? Então baixa ali, é rapidão Então, gurizada, vamos falar de algumas notícias, beleza? A gente tem três notícias Três pautas aqui pra falar neste vídeo Vamos falar primeiramente sobre o nome Que tá ganhando muito peso aqui no Grêmio Pra ser o novo reforço Que é ele Raul Isso mesmo O volante Raul do Bragantino Deve ser um nome Que o Grêmio deve estar trazendo Para o seu clube, beleza? Então, cara O Raul não foi apenas um fogo de palha Não está sendo visto só como uma especulação Mas como um nome que já tem conversas mais avançadas Até por ser uma das principais posições Que o Grêmio tá buscando Que é a volância E o Raul é um nome que está sendo muito procurado Muito conversado E a informação desta notícia Vem do jornalista Henrique Santarém Ele é setorista dos clubes gaúchos Então, aos 24 anos O meio campista aí, né? Que ele é absoluto hoje do clube do Bragantino Comandado aí pelo Maurício Barbieri Ele vem sendo, sim, um dos nomes principais aí Para estar agregando ao grupo do Grêmio O Raul já disputou 15 partidas no Brasileirão Com duas assistências e um gol Ele é mais um volante Box to box É a expressão que chamam, né? Que é monitorado aí pelo central de dados digitais do Grêmio Então, ele tá no radar já faz um tempo Porém, é um nome que tá ganhando muito prestígio aí nos bastidores E que deve estar, sim, sendo aí contratado O que leva aí o Grêmio a alguns detalhes E uma assinatura de estar, de fato, contratando o jogador Ele foi revelado pelo Ceará Ele chegou no Vasco em 2018 Se tornou o titular E no ano passado o volante enfrentou problemas de atraso de salário No Rio de Janeiro, lá com o Vasco, né? A gente sabe como é que funciona o Vasco Então, ele se transferiu pro Bragantino E hoje, a situação Com a parceria, né? Com o Red Bull Bragantino A transferência, na época, custou aí Cerca de 1 milhão e 200 mil reais Curizada, vamos pra outra notícia Vamos falar, então, sobre Arena do Grêmio Isso mesmo Teve uma reunião aí Com o prefeito de Porto Alegre Com a direção do Grêmio Pra debater o entorno da Arena E a informação é a seguinte Que o Sebastião Melo Ao lado do vice-prefeito Ricardo Gomes Se encontraram na tarde de ontem Da quinta-feira Com o presidente Romildo Bolzã E a pauta do encontro ocorrido Foi realmente a retomada das obras Do entorno da Arena do Grêmio Prevista pros próximos meses A resolução dos embrólios Entre as autoridades gaúchas E a Arena do Grêmio Permite o planejamento Do calendário de obras O principal foco No primeiro momento É a melhoria Das condições Do escoamento E esgoto da região Impedindo, assim Os frequentes alagamentos Do local Que realmente, cara Quando chove Aquilo ali Fica um negócio, velho Um negócio Não tem nem condições Cara, mano Nossa, velho Deu até vergonha Na Copa América, mano Aquele entorno da Arena Tá um Nossa, velho Tá um Um crime aquilo ali Tá um crime, velho Veio um amigo meu Lá da O Dedéco Se vocês conhecerem Que é flamenguista Ele veio olhar Um jogo da Copa América, mano Ele achou ridículo Aquele entorno da Arena, velho E realmente, cara O negócio tá horrível E as obras Devem estar Voltando De fato Nos próximos meses E no tocante Ao combate A pandemia O Grêmio disponibilizou Também A sua estrutura Para se transformar Em ponto de vacinação Na cidade O presidente do Grêmio Colocou a Arena À disposição da Prefeitura E prometeu Adaptar o espaço Caso necessário Para auxiliar No processo De imunização Isso aí é sensacional, cara Uma baita notícia E puta de um ponto aí Para o Grêmio, né, cara Pô Achei super da hora A Romilda aí, cara Tira o chapéu É um baita de um presidente Um baita líder Que o Grêmio tem, né E vamos que vamos Para a próxima notícia O que a gente tem aqui Anotado aqui também Mano A gente tem também Sobre o caso do Pinares, tá Temos dois lados Da notícia O primeiro É de que de fato O Pinares se recusou a jogar Essa notícia Vem direto do fotógrafo O Ricardo Duker Inclusive ele faz fotos Do Grêmio há muitos anos Tem canal no YouTube E tudo mais E ele falou Que ele registrou Esse momento Ele viu o Pinares Na hora Que o Alexandre Meirelles O preparador físico do Grêmio Chamou ele Na hora Ele fez assim com a mão Ele já disse que não Não queria entrar No final do jogo Porém A outra versão É de que Ele não quis entrar Porque ele estava sentindo dores, cara Estão querendo criar a crise Do fato de Tipo Ah, ele não quis entrar Por birra Por, sei lá, cara Ele não está sendo aproveitado Não está entrando E aí quiseram Chamar ele no final da partida Tanto que ele foi reserva No outro jogo, né, galera Onde o Grêmio já tinha jogado Com as reservas E o último jogo, então Quando ele foi reserva Ele não Ele já foi reserva Do reserva Então Neste último jogo Agora Ele não quis entrar Por conta de birra É esta versão É esta versão que temos Mas A versão do jogador E do Renato É de que ele não quis entrar Justamente porque ele não se sentia Confortável ainda Porque ele sentiu Aí a lesão Sentiu um desconforto E achou melhor Não Então tem essas duas versões Eu, cara Eu sou um cara muito otimista E eu, de fato Eu vou acreditar Na palavra do jogador E do Renato Eu acho que O jogador Ele não ia Fazer birra Por entrar Até porque Não tem cabimento O cara recebe Para isso E ele quer mostrar O seu futebol Então, cara O jogador de futebol Quando ele Quer mostrar Serviço Ele vai querer jogar A qualquer custo Seja 5 Seja 40 minutos Tá ligado Então, se ele achou Que podia Sentir uma lesão Sentir uma coxa Pensou Pá, cara Eu vou me poupar Já que falta um pouquinho De tempo Não vou Me botar em risco Então, foi esse O motivo De ele não ter entrado Comentem aí O que vocês acharam Das notícias Comentem também O que vocês acharam Dessa versão aí Do Pinares Beleza? Se inscrevam no canal Gurizada Um forte abraço Falou E fui! Tchau Tchau E aí E aí E aí E aí E aí